Olá, eu sou o Fábio de Sá, esse é o meu sinal. Eu sou surdo e o seu professor de Libras, aqui do Libras para Todos, na prática. E na aula de hoje você vai aprender a como que você pode iniciar um diálogo com uma pessoa surda. Você inicia chamando a atenção, conversar com ela. Vamos lá? Antes de tudo, uma curiosidade. Você sabe como que você pode chamar essa pessoa surda que está caminhando logo à sua frente? Não adianta você gritar, esguelar, porque essa pessoa é surda, não vai adiantar. Não adianta nem você jogar algum objeto, uma pedra. Por favor, não façam isso. Nem que seja uma bolinha de papel, não faça isso. A melhor maneira de você fazer isso é se aproximar da pessoa e tocar no ombro levemente. Você pode... não precisa ficar com nenhum medo de chamar a atenção da pessoa, nenhum problema. Só um leve toque no ombro, pode tocar no antebraço, mas por favor, nada de tocar em outras partes, nem no bumbum, porque isso não é nem um pouco adequado, nem dar um peteleco na pessoa. Um toque leve, simples. Se a pessoa estiver de costas, você pode tentar buscar o campo de visão dela acenando. Assim que a sua mão entrar no campo de visão, a pessoa vai ver o movimento e ela consegue te enxergar. Essa é a nossa melhor maneira. Vamos para a aula de hoje? Mas antes, não se esqueça que a partir de agora você não vai ouvir nenhuma voz. Você apenas vai ver tudo em língua de sinais. Tudo bem? Vamos para a aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaram da aula de hoje? Puxa, na aula de hoje vocês aprenderam diversas coisas. Aprenderam cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendeu também como que você pode chamar um surdo para começar uma conversa. Lembra, nada de tacar objetos, por favor. A nossa aula fica por aqui, mas não se esqueça que embaixo desse vídeo, embaixo desse vídeo na descrição, você vai encontrar um link com temas de outras aulas com temas correlacionados que você pode assistir e continuar estudando. Você pode assistir esse vídeo diversas vezes, assistir, pausar, assistir lentamente. Fiquem à vontade e utilizem esse material como achar necessário. Continue praticando e a gente se encontra na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti